Oi gente, hoje eu recebo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a uma música do WLO que é Potências da Marinha e Dominante João Pisse Eu gosto dos Dominantes João Pisse, eu só não gosto do Acaíno Eu gosto de todos, gosto de todos, mas eu não gosto do Acaíno Eu não suporto o Acaíno Graças a Deus ele nem é mais a Almirante, mas eu não tenho certeza que ele vai aparecer na música Ele tá na thumb Mas hoje em dia ele já nem é mais a Almirante, ele já subiu a patente lá Eu não lembro, mas ele tá lá no lugar de Sengoku É vice-comandante? Acho que é alguma coisa assim, acho que ele é vice-comandante, comandante Mas sim, odeio ele, odeio, odeio Com todas as minhas forças no mundo todo Sim, é porque ele matou o Ace, sim, é porque ele matou o Ace Não era, não era, eles já tinham desistido Já tava tudo certo Ele é um bobão, mas a gente vai ter que ir agindo Então, simbora É do WLO, eu adoro WLO Adoro WLO, músicas do WLO de João Pisse são muito boas Ai Gente, Duelista, Second Time E só os pesos, tá? Só os pesos pesados Eu tô Me gira, tá, eu vou pra cacete aqui Ah, o QG é muito brabo, né, galera? Com cordobos, né? Segundo melhor Almirante, só perde pro Kizar Nossa, o Second Time não dá muito Eu ainda tô muito brabo, eu tô sabendo Só o AQG gostaram do lado dele, hein? É uma praga mesmo Ai, o Ace, tinha que aparecer o Ace, tinha que aparecer o Ace, tinha tanto pirata Ai Ai Não tá nervoso que eu matei seu filho Com um buraco no peito, ele ficou bem mais bonito Meteoros caem do céu, para só falta matar Metade do rosto de Ryoko eu volo Cada dois Entenderam porque o porta afronta mais forte Só que de cada pirata eu caga a morte Essa nova geração pra mim não passa de um pó Metei só minha sorte Tão car Nossa, o WLO com uma caída, é diferenciado, né? Meu Deus Colosão, a justiça Carpa, essa ria Dinheiro Da marinha Gente, a A Pelo Magma Melhor Ou melhor Respeita e melhor amirante Vocês estão com nada Vai fazer o que? Levando shit na cara Na velocidade da lua Conta com o Manomi Nem vai perceber Quando te atingir Acha mesmo que poderia fugir Da justiça do mal Com quem deve ver Veja o seu bônus Se repartir Veja mesmo que vai vir para a Rainy Veja a justiça Brilhou Não importa qual seja Sua com o Manomi Marco a Fênix Você não irá passar daqui Já que eu te falha Não me importa Se você virou eu com Me mandar Então entenda Que seu tempo acabou Campe, isso é spoiler Isso é spoiler Isso é spoiler Eu vim trazer a sentença Pra mim não importa nada Esse posto de eu Pra você não é piada Quando levar esse chute na cara Pelo Mago Estranamos a linha Pra pirada Nas infração Usa a disar Usa força Pra acabar Do essa ria Mais que marinheiro O pirante da Maria Potencial Acabei de tomar o spoiler Velocidade da luz Velocidade da luz Bravo Fuditora Melhor amirante aí Será que vai aparecer o outro também? Escolha Piradas pra mim Saibam Eu não passou de escolha Deixa como o campo Gravita Só não se informa No meu heart Você não vai ter risca Pra glória Cabrito Na minha espada Manipulou Como se fosse nada Impossível fugir Você percebe do filal Como escapar De um elemento natural Recebe a forma de justiça Acaindo como Você esconde toda mentira Afastão da verdade Remeia tantas sombras Me diga como A marinha poderia ter honra A marinha não tem honra O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A podridão e nem ao menos posso enxergar Da minha forma e pelo meu caminho Eu faço justiça Por isso eu sou um almirante da marinha Pelo mar nos tornamos a milha Usa a ilha Usa a justiça Usa a força pra capacitar Usa a força pra capacitar Usa a força pra capacitar E ele A marinha Mais que marinheiro Ele usa o almirante Tá bom? Essa é a minha justiça Cobram a verdade A justiça vem com a verdade Nossa Oh Eu achei que ia aparecer Apareceu o Fujitor Eu achei que apareceu Aquele que é Verde? Eu esqueci o nome dele Cabo Verde Não é Cabo Verde, né? É aquele lá que mexe com planta Ou um novo almirante Que mexe com planta lá Cara Perfeito Perfeito Não tenho o que dizer Perfeito A parte do Kizaru Foi a parte que mais me deixou Tipo assim Oh Porque tipo assim gente Eu assisto One Piece Eu acompanho One Piece Acompanho uns spoilers Assim Mas eu não fazia ideia Que o Kizaru tava com o Luffy Nos capítulos atuais Depois de One Piece Eu não sabia Eu não sabia Eu não sei Eles tão lutando? Meu Deus do céu, gente Pelo que eu vi o Luffy Já tá lutando com o Gear 5 normal Meu Deus do céu Gente, eu preciso voltar Eu preciso voltar a ver Terminar o anime de One Piece Porque eu parei de ver Tem dois anos pra acumular episódio E depois eu nunca mais voltei a ver E eu preciso Chegar nos atuais de One Piece E voltar a ler o mangá Ou eu vou ler só o mangá direto Porque tipo assim Gente, não tem condições de eu ficar tomando spoiler de One Piece Não tem Não tem Eu não posso Não posso Gente, eu preciso acompanhar Gente, tá muito Nossa, sério Eu não esperava Tem tanta coisa acontecendo na One Piece Tem tanta coisa tipo Sendo mostrada aos poucos assim Ai, eu amo a One Piece Mas essa música aqui ficou perfeita O WL, ó Como o Akaíno Eu acho que tipo assim Não tem coisa melhor Apesar de eu odiar o Akaíno Eu acho que tipo Quando ele pega pra fazer o Akaíno Ele faz o estrago Mano, ficou muito bom Eu gostei de todo mundo Eu gostei de todo mundo Gostei de todas as partes A parte do que fizeram foi a primeira parte Que me ficou de surpresa Mas eu acho que A parte do Akaíno Com o WL, ó Cantando tipo assim Foi muito pesada Tipo, foi muito boa Mas foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui!